Beleza, galerinha do mal? Depois de dois meses de uso, dá pra gente sentar e conversar sobre os pontos positivos e negativos aqui da JBL Boombox 3. Algumas vezes esse tipo de vídeo aqui é necessário porque é só depois de um tempo de uso que a gente consegue notar alguns detalhes, ver se algumas mudanças realmente chegaram pra ser um negócio bom mesmo, ou se tinham coisas ali que dava pra gente fazer melhor ou simplesmente ficou ruim. Porque isso aí pode acontecer também e a JBL não tá isenta de erros, inclusive já errou muito no passado. Já tava bom, acho que a mudança pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também. E eu já vou aqui começar elogiando o falante oval que eles colocaram aqui na caixa, que fez realmente toda a diferença pro som. Nesse período de dois meses, vocês viram aqui no canal que eu fiz diversos comparativos e também usei ela aqui no meu dia a dia, todas as vezes que eu tive a oportunidade e foi uma parada que não decepcionou de jeito nenhum. Hoje dá pra dizer com toda certeza do universo que isso daqui foi um upgrade muito bom na qualidade de som. Deixou o som com uma brutalidade que a Boombox 2 não tinha e realmente fez uma diferença ali, sacou? É isso, não tem mais o que elogiar porque tá muito bom, foi uma parada que veio e ficou muito boa. O segundo elogio que eu vou deixar aqui é pro design. Porque assim, logo depois eu vou deixar um comentário pra vocês que é uma parada que poderia ter sido melhor feita, mas numa parada muito específica. Porque fora essa adaptação que eu acho que poderia ter deixado ela um pouco melhor pra quem tá comprando, o design dela ficou muito bonito pelo fato de não ter mais partes de plástico, né? Tirando essas laterais aqui da caixa, que apesar de serem de plástico, apresentam uma resistência bem bacana, né? Caso ela venha aí, sei lá, cara. Deus queira que não aconteça contigo, né? Mas se tu deixar uma parada de 7kg cair no chão, não vai ser muito agradável e ainda assim eu acho que ela vai resistir bem a essa queda aí, por mais que fiquem umas marcas, né? Porque o negócio não é feito de titânio. Mas enfim, o logo aqui na frente ficou muito legal, ficou muito mais bonito do que uma parada discreta, pequenininha e também adaptou ela, como eu expliquei pra vocês lá no vídeo, né? Essa nova linha Paribox da JBL que começou, se eu não me engano, ali com a Flip 6, se eu não me engano, foi isso? Eu já não me lembro mais se foi Flip 6 ou o Xtreme 3, mas essa primeira caixa que veio com esse design aqui eu tô segurando com o bebezinho, porque realmente é um bebezinho. Então quando essas mudanças aqui chegaram no design, eu acho que ficou muito melhor e também deu um ar de novidade pra JBL, né? Esse novo logo, o fato da alça aqui ser de metal também e tudo mais, foi bem bacana com a exceção desses traços aqui, tá? Que eu não vou dizer pra vocês, não estaram nos pontos negativos, beleza? Porque apesar disso daqui não ter sido muito apreciado pela galera aí, principalmente na Charge 5, na Clip 4 justamente pelo fato de eles não ficarem bem fixados, aqui na Boombox 3 eles levaram em conta esses comentários e fizeram alguns buracos, né? Agora não é simplesmente colado sobre uma superfície lisa, ele vai entrar num buraco ali e a cola vai estar lá dentro, então é um pouco mais difícil de se soltar. De toda forma, esse tipo de coisa aqui pra mim só deu problema na Clip 4 e ainda assim não soltou nenhuma tira completamente, mas dá pra ver que tá soltando nas pontas ali. E eu sempre dei essa alerta aqui pra vocês, eu acho que assim, beleza, dá pra tentar desse jeito aqui só que eu acho que é um custo que não precisaria ter a mais na produção da caixa, sacou? Dava pra não ter isso daqui com tranquilidade, colocar algumas fitas antigerentes, sei lá. Dava pra substituir, é isso. Mas de toda forma, o design novo eu acho que ficou muito mais bonito e deu uma cara nova pra marca, né? Mostra que ela tá um pouco mais agressiva ali. Um outro detalhe interessante que quase ninguém nota, porque pode ser que você não pense muito nisso já que você tem que levar o cabo ali pra qualquer lugar, é o lance da alimentação aqui dentro. Pra quem não se lembra, no antigo carregador da Boombox 2 e também da Boombox 1, a alimentação era externa, o que fazia com que o seu carregador, ele tivesse um tijolo ali no meio, tá ligado? Porque você tinha que ligar ela na tomada e aquela fonte ali fazia com que você recebesse a quantidade de... vou falar aqui, fica mais simples, tá gente? Você ia receber a quantidade de energia correta pra vir aqui pra sua caixa e ela não queimar. É isso aí. E só o fato deles terem colocado essa fonte aqui internamente já economiza pra você, porque esse tijolo não vai estar mais presente, é só um cabo ali. Eu já esqueci como é que fala, eu sempre esqueço como é que chama esse cabo aqui, mas enfim. É um cabozinho que não pesa, meu irmão, 100 gramas. Tu leva pra qualquer lugar aí e pode carregar a sua caixa com tranquilidade. Já uma outra parada que pode ser um ponto bem positivo, se você tomar essa ação, né? É pra você largar um like nesse vídeo aqui, pô. Já que eu tô aqui produzindo conteúdo pra vocês com a maior frequência que eu consigo, né? Porque tá presente em todas as redes sociais, é um negócio de louco. Já poderia largar aí o seu like e um comentário que é pra ajudar o engajamento. Então vambora lá pro vídeo. Mas eu quero que você dê like, hein? Dê o like? Confere aí. Dá o likezinho, agora vamos pro vídeo. Agora eu vou falar aqui com vocês sobre melhorias que foram feitas, mas poderiam ser melhorias melhores. É isso aí. Dá pra melhor. Eu vou começar aqui falando do equalizador que vem dentro do aplicativo da JBL. Ou seja, não vai ser um ponto exclusivo aqui da Bombox 3, mas é uma parada que fez falta não só pra ela, mas vai fazer pra todas as outras caixas que você tem acesso ao aplicativo. O lance, cara, é que ele tá muito básico. E pra uma marca como a JBL, eu acho que eles poderiam fazer alguma coisa com uma carinha melhor, né? Deixar, sei lá, um pouco mais intuitivo, dar um pouco mais de opção pra galera e também colocar ali uns presets, tá? Porque nem todo mundo sabe usar equalização. E aí muitas vezes você quer dar um gás ali na potência da caixa e a pessoa bota grave ao invés de agudo ou em médio, sei lá. Enfim, eu acho que eles deveriam pensar mais na galera que quer estar ali entre o meio avançado e também o básico. Eu acho que dava pra fazer isso e honestamente não daria tanto trabalho assim pra eles. A segunda parada aqui pra mim foi uma coisa que eu acabei de elogiar aqui com relação ao design. Eu gostei aqui da alça nova, né? Além, é claro, de todo projeto da caixa. A alça nova ficou muito legal e também dá uma impressão a mais de rigidez porque ela é feita em metal em vez de plástico, como a gente viu na Boombox 2 e também na Boombox 1. O grande problema é que eu acredito que isso aqui seria muito melhor se ela fosse removível. E nessa hora, vocês chegam falando. Ué, papai, mas tu não queria uma alça no bagulho? Bebê, é lógico que eu gostaria de uma alça, só que eu pensei nisso com uma opção diferente. Imagina só se a gente conseguisse remover essa alça pequena aqui e fixa. A gente tem alguns ganchos aqui como a gente já tem na Xtreme 3, então não seria a dificuldade do século pra colocar. E ela viesse com uma alça maior, grande, pra você poder atravessar aí no seu pescocinho lindinho e você poder transportar essa caixa aqui com mais facilidade, já que tem muita gente que gosta do princípio de portabilidade da Boombox. Como eu já comentei com vocês, uma das grandes diferenças da linha Paribus pra linha Paribox é o fato dessa linha aqui ser muito mais portátil. E pra que ela mantenha esse status, quanto mais você consegue simplificar esse meio de transporte, né, vamos falar assim pra ficar melhorzinho, melhor vai ser pro cliente final e mais satisfeito ele vai estar. E tem muita gente que gosta desse princípio de portabilidade, mas essa caixa aqui, cara, pesa 7 quilos. E você andar 10 metros com 7 quilos não é a mesma coisa do que você andar 1 quilômetro com 7 quilos. Eu sei porque eu fiz isso. Na época eu fui com a Boombox 2 e foi pra comparar ela com a XG500. Foi um vídeo que não foi pro ar aqui porque eu cheguei a gravar de novo na casa do Edu, né, vocês podem ver bem aqui no card, quem tiver curioso. E assim, eu posso dizer que 7 quilos em 1 quilômetro ele se transforma em 50 quilos no mínimo. É muito cansativo e seria menos cansativo se a gente pudesse ter uma alça maior, colocar aqui no ombro pra gente poder transportar. Não é nenhum absurdo. Tem muita mochila aí que o nego coloca 10 quilos dentro e já era. A hernia de disco você resolve depois. O negócio é você curtir a sua música aí onde você quiser. Então sim, eu acho que poderia ser uma solução. E fica aí a dica, né, se esse vídeo cair na mão de alguém importante, escuta, por favor, que tá difícil. Agora vamos pras polêmicas, né. Quais são os pontos fracos? E o primeiro aqui, de longe, vai ser o preço absurdo que a JBL colocou no Brasil. E eu já vou adiantar pra vocês aqui que eu acho que existe uma belíssima justificativa pra isso. E, cara, eu acho que ninguém vai gostar se essa teoria aqui, se essa fanfic for real. Mas por ora é só coisa da minha cabeça, tá? Não tenho provas. Vamos lá. O que aconteceu quando a Boombox 3 foi lançada aqui na Europa e nos Estados Unidos é que eles guardaram o mesmo valor, 499, ou euros ou dólares. Pra não dizer que esse valor aqui não tá exato, eles chegaram a subir ali em algum momento pra 550. Mas não faz tanta diferença. O que vocês precisam guardar aqui como informação é o fato de que ela chegou custando a mesma coisa que a Boombox 2. E é claro que a Boombox 2 abaixou ali um pouco, se eu não me engano, pra 399,450. Sim, não é distante, mas eles também não podem colocar essa caixa num valor muito baixo a ponto de concorrer com outras. Tanto da linha Bodybox. Ela tá quase saindo hoje, hein? Vamos lá, cérebro. Trabalho. O lance era não colocar a Boombox 2 num preço muito baixo pra ela não entrar em concorrência e atrapalhar a venda de outros modelos. Só que no Brasil, isso daí não aconteceu. E aí você pode se imaginar, ué, mas, pô, é uma marca americana e tudo mais, bebê. Guarda uma informação aí na sua cabeça, tá? A JBL tem fábrica, esse produto aqui, a grande parte dos produtos, na verdade, da JBL, que circulam aí nas Américas, é fabricada no Brasil, tá? Em Santa Catarina. Então, assim, não tinha uma justificativa muito boa pra lançar a Boombox 3 a mais de 3 mil reais, porque a Boombox 2 custava, você conseguia encontrar aí a 2.500. E eu acho uma filha da puta. Então, honestamente, não existe uma justificativa pra o que foi feito aqui fora ser feito no Brasil justamente porque essas caixas são produzidas aí. Qualquer desculpa que seja dada, pra mim, é meramente desculpa. E eles sabem que o mercado do Brasil tava esperando pela Boombox 3 durante muito tempo, inclusive lançou aqui primeiro, por mais que seja fabricado no Brasil, vai entender. E se você quer uma prova disso, a própria Partybox Encore foi lançada primeiro no Brasil, né? E depois veio pra cá. Então, assim, cara, não faz muito sentido. Pior ainda lançar a caixa com valor exorbitantemente alto pro mercado brasileiro, só pra não deixar ali competição com a Boombox 2, que ainda vende muito bem. Então, assim, bola fora completamente. Uma outra coisa que me incomodou muito também foi a falta de transparência da JBL e também a disponibilidade dessa caixa no Brasil. Com relação à falta de transparência, vocês podem ver bem aqui no card um vídeo que eu fiz explicando do porquê que, por um bom momento, a JBL Boombox 3 ficou fora do ar na semana de lançamento. Sem que necessariamente ela tivesse acabado, mas eles tiveram, na minha humilde opinião, vocês podem ver lá no vídeo completo se vocês quiserem a informação. Foi puramente um problema de cupom, porque eles tinham o cupom JBL, Bemvindo JBL, que dava 10% de desconto, que deveria ser pra todas as caixas e não tava sendo... Na verdade, eles não queriam que fosse aplicado aqui na Boombox 3 pra quem tava comprando, né? E, cara, se você quiser mais detalhes sobre isso, sério, vai nesse vídeo do card que você vai ficar com todas as informações. Não vou repetir tudo aqui, senão o vídeo fica gigante. E com relação ao fato de ela ter ficado indisponível depois do lançamento, tipo assim, é, beleza, ficou ali acho que 5 dias e você não conseguia encontrar lugar nenhum, apenas no Mercado Livre, com um preço exorbitantemente alto, porque tava na mão da galera que comprou pra revender, né, bebê? Então ficou indisponível lá, com os caras meteram a mão. Pior do que o cambista passando fome. O que me faz voltar pro fato de que essa caixa foi lançada aqui primeiro, né? Foi lançada fora do Brasil. Ela foi lançada, na verdade, nos Estados Unidos com a maior prioridade. Aqui na Europa ela chegou depois, já tinha lá, se eu não me engano, há um mês, um mês ou 15 dias antes daqui. Aqui chegou depois de um mês e no Brasil foi chegar também depois aí de 15 ou 20 dias, ou até, acho que foi até mais, hein? Porque meu amigo aqui de YouTube, o Jeff Recomenda, ele teve que importar e por acaso eles lançaram na mesma semana, né? Mas enfim, ele passou um sufoco aí pra conseguir importar essa caixa, porque na época ele não conhecia meios de importação dos Estados Unidos. Então teve um amigo nosso aqui, que foi o Rodrigo Vaz. Caso vocês não conheçam os canais deles, eu vou deixar bem aqui na descrição, tá? Porque também tem conteúdo de tecnologia, eles são pessoas, cara, com uma qualidade de conteúdo inacreditável. Se você não conhece, vai lá conhecer. Mas então o Rodrigo comprou essa caixa aqui e acabou mandando pra ele lá, o que acabou sendo, custando um pouco mais a... Tipo assim, se eu já falei aqui que a caixa tava custando muito, ele pra importar aqui da Europa, ele, cara, encomendou no preço absurdo. O que é uma pena, porque agora o parceiro aqui do canal, que é o Resi Delaware, chegou depois desse efeito, né? Então, Jeff, agora você tem aí, você pode encomendar com tranquilidade e importar dos Estados Unidos quando não estiver disponível no Brasil, porque aí sim vai sair valendo bem mais a pena. E pra vocês que ainda não conhecem a Resi Delaware, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conseguir criar uma conta que é de graça, beleza? Você não paga nada pra criar sua conta. E com eles você vai conseguir um serviço de redirecionamento praticamente premium pra todos os produtos que você quiser trazer dos Estados Unidos com simplicidade. Essa é a palavra correta. Além da conta ser de graça, vocês também vão conseguir armazenar os seus produtos, todas as suas compras com eles por até 60 dias, sem nenhum custo a mais, tá? Armazenamento até 60 dias de graça. Você pode comprar tudo se você quiser e também enviar tudo de uma vez só, né? Numa caixa só pra poder fazer ainda mais uma economia. As únicas taxas que vocês vão pagar é o frete e uma taxa de serviço a partir de 5 dólares. É, 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 é isso. 5 dólares. Preciso falar mais alguma coisa? Na verdade, sim. Porque no estado de Delaware simplesmente não existe taxação pra esse tipo de produto. O que você normalmente encontraria se você fosse comprar, por exemplo, aqui tá em Nova York. Você tem uma taxa ali, tem um imposto de entre 7% e 8%. Em Delaware você não paga nada. Então eles estão super bem localizados. E pra você que acha que importar dos Estados Unidos é difícil, eles vão te dar todo o suporte via WhatsApp. Ou você também pode ir lá no site deles que tem todas as informações. Se você prefere ali aprender sozinho, tá muito claro lá no Perguntas Frequentes que eles têm, né? Que eles chamam de Fax. Vai por mim. O processo é super simples e vai valer muito a pena. Principalmente quando for o caso aqui da JBL Boombox 3 que demorou pra chegar no Brasil ou quando tiver produtos como, sei lá, JBL Pulse 5 ou então a Motion Boom Plus que simplesmente não estão ainda disponíveis no mercado brasileiro e devem demorar um pouco pra chegar. Isso tudo você consegue importar sabendo ali o passo a passo certinho que vocês têm que fazer. Então corre lá no site deles, cria a conta porque vale muito, mas muito a pena. Então agora vamos lá pro último ponto fraco da JBL com relação a essa caixa aqui que me deixou realmente bem decepcionado. Que foi a falta de inovação. Aí vocês vão falar. Mas os caras não botaram o falante aí que você tá delogiando agora? Sim, mas tipo assim, é um básico, né? O básico de uma nova versão de uma caixa de som é que o som seja superior à caixa anterior. Então, realmente, era o mínimo. Obrigado por fazer o mínimo. Caso vocês nunca tenham parado pra perceber, eu falei isso no vídeo dela inclusive, tá? Essa caixa aqui é basicamente uma Charge 5 gordona. Ela vai ter praticamente as mesmas funções da Charge 5 com uma única exceção, que é uma entrada auxiliar aqui atrás. E o fato também, né, de você ter um cabo pra carregar ela, porque você não consegue carregar uma caixa desse tamanho aqui com USB-C. Não dá. Então assim, cara, o que a gente tava esperando numa caixa como essa daqui? Pra começar, mais opções de entrada como a gente tem na linha Party Box. Mas aí, sei lá, quando eu olho assim pelo lado da JBL, que eu não tô nem aí, tá? Mas eu tenho que fazer esse comparativo aqui também, porque eu tenho que ser parcial, por mais que eu muitas vezes não seja. Mas quando eu olho pelo lado deles assim, colocar esse tipo de entrada aqui faz com que essa caixa entre em competição direta com a Party Box. Então, pelo lado deles, é uma parada de negócios, sabe? Pelo lado do consumidor, é um lixo. Porque você compra uma caixa cara pra cacete, e você simplesmente não tem as mesmas opções de outros modelos que são tão potentes quanto ela, tão portáteis quanto ela. Como é o caso aí da Party Box Encore, que chegou muito próximo da Boombox 3 em questão de potência. E ela vai ter muito mais opções de entrada pra você, cara. E quando eu olho ali pra Sony XG500, que eu tava aqui na minha frente, e eu vejo a quantidade de entrada que tem, de opção que tem, aí eu fico mais triste, sacou? Então, sim, na minha opinião, faltou um diferencial ali pras caixas menores, onde você pode dar uma desculpa de, ah, ela é muito pequena, não precisaria colocar uma entrada de pendrive ali, por mais que tenha uma galera que pede isso há muito tempo. Eu sou fã, cara, eu sério. Cara, é inacreditável como você tem uma entrada de pendrive aqui, ela só serve pra carregar, não é verdade nem entrada, é uma saída de energia. Então, assim, foi um ponto fraco, e eu espero que nas próximas versões exista um verdadeiro diferencial de uma caixa pra outra, além dela ser simplesmente maior e mais potente. O que tem além disso, né, cara? Pra você pagar tão caro, pra você pagar um valor tão alto numa caixa de som. Enfim, essa daqui é uma crítica, na verdade, um pouco mais aí pras próximas versões, não é uma coisa pra se pensar, não quer dizer que nenhuma das paradas que eu falei aqui, não só pros pontos fracos, como também pros pontos que poderiam ser melhores, isso não desvaloriza o que a Boombox 3 representa. É uma caixa que entregou muito, que tá muito boa e tudo mais, eu fiquei mais aí sentindo por toda essa questão de preço, e também pela falta de disponibilidade e transparência da JBL com relação ao lançamento dela. No geral, eu posso falar pra vocês que é um produto sim a ser recomendado, e o meu conselho aqui pra você na hora de fazer uma compra é jamais pague mais 3 mil reais nessa caixa. Realmente é uma parada que não vale a pena pagar isso tudo, a não ser que você seja um playboy, né? Aí você pode comprar o que você quiser, não precisava estar aqui assistindo esse vídeo, vai lá e compra, seja feliz. Mas pra galera que tá com o budget aí limitado e quer comprar uma caixa de som bacana, decente, com tudo que ela traz pra você, eu não acredito que ela valha mais de 3 mil reais. 2.800 é o que eu pagaria no máximo. Inclusive a Black Friday tá chegando, se você quiser aguardar aí pra ver se vai ter alguma promoção dessa caixa, eu acho que pode acontecer, ao mesmo tempo que pode ser um pouco mais complicado, já que ela praticamente acabou de ser lançada, né? E a Black Friday, o objetivo é justamente esvaziar os estoques, eu não acho também que seja totalmente improvável que não apareça uma promoção pra ela aqui por pelo menos uns 2.500 reais. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, comentário pra ajudar no engajamento, tá? Se você curtiu o conteúdo, manda ver. Tá convidado também pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e correr lá no grupo do Telegram, gente. Black Friday tá chegando e se vocês quiserem as melhores dicas de promoção, é só correr lá que tá tudo, vai tá tudo organizado, tá? Inclusive pra vocês que querem ser mais espertinhos e encomendados dos Estados Unidos, já que a Black Friday é um feriado, como o próprio nome já anuncia pra vocês, 100% americano, então as melhores promoções vão estar lá e o pessoal da Resi Delaware pode ajudar você a levar os produtos pro Brasil de uma maneira super fácil também, ajudando você aí com suporte, falou? Cria sua conta com ele, seja muito feliz pagando mais barato nos produtos e importando eles. No mais, como sempre, fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Muita gente vai achar que eu tô detonando a pobre da Boombox 3, né? Mas não, quando a gente tem pontos negativos e coisas que poderiam estar melhor assim, é porque eu acho que não existe um produto perfeito, talvez, essa é a palavra? Porque tem muita coisa que eu gosto, sabe? Por exemplo, o fone que eu tô usando hoje em dia é um Sony WH-1000XN4, eu já fiz o review dele aqui no canal e eu acho ele sensacional. Mas, dependendo da ocasião que eu tô usando ele, isso é uma parada, chega a ser ridículo eu falar, né? Porque todo mundo quer isolamento. Mas se eu tiver, por exemplo, num trem, que é quando eu faço as minhas viagens aqui a trabalho, eu coloco ele no meu ouvido, me enjoa o fato do isolamento dele ser tão bom. Olha só como é contraditório isso, né? E nem por isso é um fone ruim, pelo contrário, é um fone maravilhoso. Então, todos os produtos aí podem ter os seus pequenos defeitos, as suas melhorias pra fazer. Bom, acho que fica aqui claro pra vocês o que eu espero do próximo produto. E também alertar as pessoas que ainda não compraram, o que elas podem esperar, se elas estão pensando, de repente, em comprar no Natal, elas já têm aqui os pontos positivos e negativos. É isso. Olha aí que maravilha. Eu vou largar aqui um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. A gente se vê em breve. Valeu!